É sempre assim Vem outro amor e ele ganha forças para bater Mas o pior volta outra vez de novo a acontecer Este meu peito não sei quantas vezes morreu Cada vez que se apaixona conhece outro adeus Pobre do meu coração que passa a vida inteira nesta dor E nunca mais tem sorte no amor Só tem anos perdidas Pobre do meu coração que passa a vida inteira a procurar Mas as histórias que tem para contar São só paixões perdidas É sempre igual Cada vez que se entrega e quer amar Tudo se vai E o meu coração volta a parar Chega outro alguém E renasce das cinzas outra vez Só que ele vem E faz-lhe bem pior que outra vez Este meu peito não sei quantas vezes morreu Cada vez que se apaixona conhece outro adeus Pobre do meu coração que passa a vida inteira nesta dor E nunca mais tem sorte no amor Só tem anos perdidas Pobre do meu coração que passa a vida inteira a procurar Mas as histórias que tem para contar São só paixões perdidas Pobre do meu coração que passa a vida inteira nesta dor E nunca mais tem sorte no amor Só tem anos perdidas Pobre do meu coração que passa a vida inteira a procurar Mas as histórias que tem para contar São só paixões perdidas 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 São só paixões perdidas